Na mesma rua De flor sem tempo É dela o mundo É a certeza de viver Canta o sol que tens na alma És a flor de ser feliz Olha o mar da tarde calma Ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma És a flor de ser feliz Olha o mar da tarde calma Ouve o que ele diz Foi como o vento Que soprou num dia Passava alegre Alguém a via É a nossa vida É a certeza de te ver Canta o sol que tens na alma És a flor de ser feliz Olha o mar da tarde calma Ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma És a flor de ser feliz Olha o mar da tarde calma Ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma Ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma És a flor de ser feliz Olha o mar da tarde calma Ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma Canta o sol que tens na alma Ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma Canta o sol que tens na alma